Vem ao pingo doce de janeiro a janeiro O preço é sempre mais da loja todo o ano inteiro O que é que eu acho dessa música? Querem saber o que é que eu acho dessa música? A música é... A música é excelente Excelente A música é excelente O mundo roda e tudo muda sem parar A música é excelente A música é excelente A música é excelente A música é excelente